Acessoria para a documentação e cidadania portuguesa é com Horizont Portugal. Os links estão aí embaixo na descrição. Salve Família BR, mais um videozinho aqui no canal pra vocês. Então por favor, deixa aquele like logo agora no começo do vídeo pra dar aquela fortalecida na nossa parceria. E nós estamos indo agora num restaurante chinês que a gente descobriu que tem aqui do lado de casa, hein? Na verdade a gente descobriu faz tempo, é que ele sobe na janta, a gente só passa lá de dia e tá sendo fechado. Vamos lá de BMZosa mesmo, que eu não quero ir andando não. Olha o dia, tem um pernilongo morto pra todo lado no carro, mano. E a casa aqui foi vendida já, só que agora a casa ali do lado, ó, tá pra vender também. Cara, tem muita casa pra vender aqui no bairro, eu não entendo o que que acontece, porque a galera sai tanto daqui. Essa casa aqui, ó, ela é quatro quartos, isso eu vi no site, então tô certinho. Era essa mesmo que dá pra ver a foto certinho. E ela tá custando 200 mil libras. Esse bairro é muito estranho, porque aqui na rua de trás é uma rua que não tem nada a ver com comércio. E tem um restaurante chinês. A gente tava passando, eu vi lá escrito mandarim. Eu falei, mandarim não é a língua chinesa. A gente olhou lá, entrou no site, é um restaurante chinês e parece ser um negócio bem requintado. Espero que não seja muito caro. Então vamos lá experimentar agora a comida chinesa na Inglaterra. Porque aqui, comida chinesa é diferente da comida chinesa brasileira. Eu fui num restaurantezinho pequenininho chinês e pedi um yakisoba, os caras nem sabiam o que era yakisoba. Sabe o que que eu tô com medo? Tipo, por exemplo, a gente chegar nesse restaurante aí e não entender nada, porque vai estar escrito só em chinês e em inglês e algumas coisas a gente não vai entender. E de repente a gente chegar aí e tá comendo carne de cachorro. Não, eu já vi o cardápio na internet. É de restaurante chinês normal aqui. Mas o meu medo mesmo é se a gente vê uns negócios crocantinhos e os caras tá fazendo a gente comer barata e outras coisas esquisitas. É um lugar meio estranho, ó, também, né? Uma casa comum. Vamos abrir o restaurante, não tem ninguém. Vamos estacionar lá? Se estiver aberto, né? O cara tá olhando com uma cara. Ih, rapaz, eu tô achando que vai ser muito fino o negócio, hein? Não precisa saber. Oh, e se for uma nota, Bruna? A gente falou assim, ah, eu achei que tinha uma coisa diferente. Achei que era japonês, né? É. Cadê o peixe cru? Mas não tem sushi. Sushi. Sashimi. Sashimi. Não sushi, ó. Pelo menos é um lugar top aqui, ó o visor. Nossa, aquela casa nova e bem conservada. Ah, é ali que é o estoque deles, ó, tá vendo? O gostinho especial vem daqueles buracos ali na telha, tá vendo? E o fungo que dá o temperinho, tá vendo? É ali que é o estoque do rolê. Restaurante. É uma casa meio que antiga, né? Mal conservada. Lugar bonito aqui. Tô vendo cavalos relinchando. Vamos entrar. Deixa eu ver. Então, entra. Dá uma olhada no clima que é aqui dentro do restaurante China, na Inglaterra. É bem simplão. Tem um leve cheirinho de mofo. Tem, não tem? Tudo de madeira, velhão. O cardápio é barato, ó. Tá vendo? Quatro, cinco contas, entradas. Os pratos nove, dez contos. Não é super caro, não. Mas como a gente veio às seis da tarde numa quinta... Pode ser que esteja meio vazio por causa do horário e por causa do dia, com certeza. Costuma isso acontecer o quê? Os pratos virem mais caprichado. Hum, muito bom. Lembra quando a gente ia no Lloyd's durante a semana e no final de semana? E no final de semana vinha o bifinho desse tamanho. Isso é verdade. Eita, mano. Não vou aguentar comer. Mas aqui tem cheiro de casa de vó. Eu não sei o que que vó coloca na casa, mas com esse cheiro. Tá começando a enxergar, gente, ó. Chegou um cara aqui, chegou os caras ali. Esse cara já tava aqui, ó. Deve ser o dono. Ah, vai encher, vai bombar. Já já vai começar a música. Tuts, tuts. O cara comprou um marmitão e tá levando. Dá pra pedir e levar pra casa. Muito bom. Ah, eu vi. Tinha isso. Sensacional. Inclusive é mais barato. É mais barato? É, de repente se for bom pra caramba... Sim, se for bom, do lado de cá dá pra vir a pé. Não, não. Aí é uma caminhada, hein, Bruna? Uns 20 minutos andando. É uma milha. É, um quilômetro e meio. Três quilômetros andando, né? Um e meio e um e meio voltando. Ah, muita caminhada pra mim. Como é que você quer que eu fique gordinho assim, Bruna? Tá, eu vou pegar o carro e chegar aqui em dois minutos e meio. Isso dá. Eu já sei o seu plano, Bruna. Você quer me deixar gordinho pras meninas não olharem. Olha lá, olha a cara dele. Eu quero que você se arrume, Valter. Você colocou uma calça de... Você tem uma calça de quando ele tinha 15 anos e surfava? Aquela que usa assim no meio da bunda? Olha a largura dessa calça. Tipo, não é, gente. Ele tem 30 anos já. O amigo dele quando veio aqui zoou ele. Falou que ele ia precisar ter estilo, porque ele se veste muito mal. Concordo, Ryan, se você tá assistindo. Se você é comilão e guloso, tem a opção também do buffet. Buffet custa 17 libras por pessoa. Eu acho, Karen, tem que comer muito pra valer a pena. Caraca, o copo de coca é caprichado, hein? Mano, GG. O esquema vem assim, ó. Vem essas comboquinhas extremamente quentes. É grandinha, tá? Não é pequeno, não. O camarão vem nesse prato aqui. Pelo menos ele vem limpinho. E a Bruna pediu um arroz com ovo. É porque o arroz normal é um arroz com ovo. Aqui não tem o arroz chup chup que a gente pede em restaurante nós no Brasil. É, parece apetitoso. Faltam algumas coisas aqui, vamos ver. Se supriu nossa fome. Ou... Agora a gente pede mais alguma coisa. Exato. Não sabia o tamanho, não sabia se era bom, né? Pai que não é bom. Tá, vamos experimentar. Se não é bom, a gente só come um pouco e passa no Mac. Sacanagem. Mano, os camarões são muito grandes, mano. É aquele camarão rosa grandão, sabe? Garfo tudo bem. Agora a faca é só pros fracos. Nada de faca aqui pra gente, não. Eu só queria uma faca. Não, não, não. Fia tudo na boca. Eu quero ver se é com a boca cheia de camarão. Não, porque eu gosto de comer junto. Não sei o que nem você come. Só o camarão e depois só o arroz. Use a criatividade. Tem sempre uma colher aqui. Pra quem não tem habilidade suficiente com garfo e faca. Tinha um pires embaixo, né? Vamos utilizar todas as forramentas que a gente tem aqui. É complicado, né? Não saber nem como comer com o negócio. Que vergonha, Bruna. Devíamos ter pedido pra entregar em casa. Eu ia ter pedido o hachi. É mais fácil. E veio a surpresa. Tudo é doce, mano. Tudo doce, 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 doce. Nossa, eu tô bem gostoso. O camarão tá gostoso. Aquele não é muito bom de abrir doce. É bom. É bom, não é ruim, não. Mas é tudo doce. Parece que eu tô comendo sobremesa antes do almoço. A Bruna reparou num negócio aqui que eu nem tinha reparado, ó. Aqui é tão velho que não tem aquecedor. Na verdade tem um elétrico pequenininho ali atrás e só. Tem uma mega de uma lareira. Então isso faz o aquecimento através de lareira. Mas ar-condicionado tem em todo canto. Cada canto tem um ar-condicionado aqui. E atrás também. Provavelmente enche isso daquele final de semana à noite. Aí ele ferve. Ele já passou aqui e tava lotado de casa. Aí vira o fervo, né? Sem graça. Você não vê graça em nada do que eu falo. Mas as piadas são ruim, irmão. Gente, avisa. Piada da zorra. Hashtag zorratotal. Eles gostam. Para. Não começa. Eu não peço mais pra ninguém fazer a hashtag pra mim. Valeu, pessoal. Vamos vocês. Vocês estão fazendo complô contra mim. Não confio mais em vocês. Tô de mal com vocês. E a Bruna tá se achando lá. Sabe que meu vídeo tá um sucesso. Ó, a gente não desistiu daqui ainda. A gente agora decidiu pegar um yakisoba. Que não se chama yakisoba. Se chama noodles. É interessante. O voto não gosta por causa do macarrãozinho. Foi um macarrãozinho. É, o macarrão é muito fininho, ó. Por que que eu não gosto? Eu só falei que é fino o macarrão. Não tem nada de que eu não gosto, não. Comemo bem, hein? 29 pila. Comemo bem e ainda pedimos aqui um dog pack. Que é o marmitão. Aí, ó. Nossa, que lugar tranquilão, né? Tem muitos pubs aqui na Inglaterra que você vai. Que é assim, ó. No meio do nada. Tem uma ruazinha, você vai, para. Aí a galera pode fazer zoeira. Pode fazer barulho. E se diverte nesses lugares porque ninguém reclama. Não tem vizinhança, né? Então, são os lugares perfeitos pra você fazer uma zoeira. Fica no meio do nada. Você só pega uma estradinha. Anda cinco minutos com o seu carro e chega em casa. Eu gosto desses lugares aqui porque eles foram planejados pra você fazer a zoeira sem incomodar ninguém. Aproveitar aqui pra abastecer o negócio de água do limpador. Porque é um negócio que usa pra caramba aqui, viu? Ah, eu vou encher com água mesmo o negócio aqui do... O negócio de espirrar no vidro. Espirrador. Como é que chama isso? Limpador de vidro? Limpador. Para-briso. Não tá nevando agora. Não tá frio o suficiente pra congelar. O meu coloquei água e uma gota de detergente. Uma gota de detergente. É, eu coloquei duas... Uma espirradinha, né? Do detergente, assim, na garrafa, né? Que eu coloquei e dei uma mexida. Porque às vezes fica meio encebado o vidro, né? Nossa, ele coloca lovinha pra mexer. Ai, ele é tão... Não, eu vou encher o pneu do carro. Vai sujar pra caramba. Mano, quanta água vai aqui? Muita. Lembra que você acabou com o meu produto de cinco litros que eu comprei pro meu carro e você colocou inteiro no seu? Vai que tá esfriando. É, tá 25 graus. Cacemba, o que que é isso aqui? Nossa, eu tenho um kit médico na BMW. Eu já nem sabia. Não, é o triângulo. Não, mas aqui, ó, tem um negócio médico também. Gás e... Hum, será que aqui é obrigatório que eu tinha primeiro esse carro? Com certeza do meu carro não tem isso. Ah, original de fábrica. Eu nunca tinha visto isso. Ah, me perdi, tô tentando de volta. Abatei eternamente. Que barulhinho é esse? É, aquele kit médico que não era pra você mexer. Por incrível que pareça, já passou um mês que eu comprei isso aqui, já tem que encher de novo o pneu do carro. Passa muito rápido, né? Nossa, a última vez que ele encheu o pneu do meu carro, ele encheu de um lado, aí pra passar pelo outro lado ele abriu o vidro e passou, né? Aí ele deixou o vidro do meu carro aberto. Aí quando que eu percebi, no dia seguinte que eu fui pegar o carro. Aí eu olhei, tava o meu carregador de celular, os meus fiozinhos, minhas sapatilhas, as coisas no carro, tudo aberto aqui no meio da rua, ele é onde ele tá. E nada acontecendo. Esse pneu aqui que esvazia pra caramba. E não tá apurado. Ó, 23. Não vou dar zoom pra não ficar perto das abelhas que tão na bunda dele. Tô aqui, neném. Vai na fé. Ai, na sua cabeça. Ela saiu. Aí eu vou sair daqui. Essas prabeiras tão me dando uma aflição, gente. Sexta-feira eu estou de folga, né? E eu vim no centro de Burton, que é a cidade mais próxima que tem perto de casa. Apesar da gente morar dentro de Derby, Burton é mais perto. Como tem tudo, a gente sempre vem aqui. Eu fui nessa loja aqui que é muito legal, chama Matalan. É uma loja muito grande, os preços são ótimos, assim, tipo Primark. É muito legal essa loja, eu vou mostrar pra vocês hoje. E vou no Primark também, lógico, comprar umas bormudinhas pro Walter trabalhar. A moja é bem grande. Olha como é que são os preços aqui, ó. 9 libras, 10 libras. Vamos ver se eu acho a calça que eu preciso. Eu quero uma calça mais ou menos assim, ó, social, curta. Só que eu não acho preta. É o trabalho de preto. Eu até achei do jeito que eu quero. Mas é tamanho 14. O tamanho é 8. Não deu. Achei nada do que eu precisava ali. Vamos ali no centro, hein? Tem essa Next aqui. Ela tem bastante opção também. Tem umas roupinhas mais sociais, mas ela também é mais cara. Então, primeiramente, eu vou aqui nessa RetiM. Ela já tem um preço melhor, não tão bom quanto a Primark, mas é, vamos dizer assim, entre um e outro. Mostra como as promoções, hein? 10 pontos, uma calça jeans. Tá barato. Tá mais barato que a Primark. Olha qual que é jeans. Acho que eu vou dar uma olhadinha aqui, hein, gente? As promoções aqui estão muito boas, se liga. As vestidinhas de verão. 2, 4, 5 libras. Tem calça. Tem várias coisas aqui pra provar, várias calças. Compras. Eu tô longe de ser uma pessoa consumista, mas os preços estão muito baratos. Mas agora eu vou na Primark, eu quero comprar bermuda pro Walter trabalhar também. Ele tá trabalhando de bermuda esses dias, e ele só tem uma preta. Tem que ir de preto, então. Vamos lá na Primark, que aqui tá muito caro, tá 9 libras. E na Primark é 5. Então vamos lá que eu mostro pra vocês também a Primark. Eu sei que vocês adoram, como é. Impossível eu ver na Primark e sair de mão assim. Não consegui comprar calça. Não tinha do meu tamanho. Infelizmente. Até tinha a calça mais curta, mas só tinha o tamanho maior. Mas consegui comprar outras coisas que eu tava querendo. Um pijama de verão, que eu não tenho. E tá muito quente. Uma regatinha pro Walter. Umas blusinhas. Regatinha, né? Que tava 1,80. Então, tem que aproveitar. Agora deixa eu correr pra casa, porque eu tenho que fazer almoço pro Walter. Já é 3 horas. Hoje é sexta, então. 4 e pouco, ele tem que sair pra trabalhar. Bom, já cheguei em casa, já fiz almoço, o Walter já foi trabalhar. Que ele assim, levanta, come e sai. Só pra finalizar, né? Pra mostrar o que que eu comprei e quanto deu no final das compras. Quanto deu tudo. Na Primark eu não consegui filmar tanto, porque eu tava com muita pressa, porque eu tinha que voltar logo pra fazer o almoço do Walter. Na H&M, essa lojinha aqui, ó. Ela é muito legal também. Tem bastante coisa. E hoje tava muito na promoção. Tava tudo com essas etiquetinhas assim. Então, vamos lá. Eu comprei uma calça preta. Comprei duas. Essa loja, dá pra você comprar em euro e em libra. Então, é muito legal. Se você tá viajando pela Europa, alguma coisa assim, ou tá com euro. Aí, eu comprei esse moletomzinho, porque tava 2 libras. Também não ia comprar moletom agora, mas tava 2 libras. É muito barato. E comprei também um vestidinho e tava também 2 libras. Muito barato. Aí, eu fui na Primark, comprei umas regatinhas aqui pra mim. 1,80 cada uma. Comprei duas. Comprei também uma regata pro Walter. Tá aqui dois, mas tava 1,80 a hora que eu passei no caixa. Porque ele tá dormindo de camiseta, tá muito quente. E comprei uma samba canção pra ele dormir. Custou 4,50. Porque ele tá dormindo de bermuda de moletom. Então, comprei regata e samba canção. E comprei um pijaminha também de verão pra mim, porque eu não tenho. 5 libras. Isso aí, tudo coisinha baratinha, tudo... Porque a gente assim, a gente ostenta usando roupa de 2 libras. Então, dá pra você sair na rua aqui, ó, com 4 mais 2. Com 6 libras, dá pra você se vestir aqui e sair na rua e ninguém vai achar que você tá... que você é pobre, não. Nessa daqui, eu gastei 17. E na Primark, eu gastei mais 14,90. 15, vai. No total aí, de tudo isso que eu comprei, 32 libras. É isso aí. E aí E aí E aí Tchau, tchau.